O encerramento do Fórum dos Governadores do Mercosul ocorreu nesta sexta-feira em São Miguel das Missões. O ato contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O Rio Grande do Sul no concerto do país e para o Mercosul tem um papel físico estratégico para essa realidade. Mesmo que existam representações e existam de tudo, não existe o desejo ou ações suficientes para incentivar e dinamizar o processo do Mercosul que interessa a todos nós. O evento foi organizado pela Fundação dos Municípios das Missões. Muito bom o encontro com as autoridades argentinas e paraguaias quando nós discutimos a questão do turismo e encerrada com a participação brilhante do governador José Ivo Sartori, que nos abriu as portas do seu governo para que nós possamos levar tudo aquilo que nós debatemos hoje, todas as aspirações e reivindicações do povo missioneiro para que o governo do estado possa instruir os seus secretários a darem apoio e a cobertura aos nossos pleitos.